Item número 33, processo número 604227 de 1974, 48, prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Quaraci Nunes, otorgada a empresas Centrais Elétricas do Norte do Brasil. Diretor relator André Peptoni da Nóbrega. Senhoras e senhores diretores, estou no parágrafo 8, o meio da correspondência protocolada em 3 de julho de 2012 A Eletrobras Eletronorte solicitou prorrogação do prazo da concessão da UHE Coraci Nunes Regulada pelo contrato de concessão número 2 de 2012, do qual é titular, cujo termo final é 8 de julho de 2015 Esse pedido foi ratificado, também no último dia passível de ser formulado, 15 de outubro Nos termos da medida provisória 579 A SCG analisou os autos e pela nota técnica 423 Identificou o atendimento aos requisitos estabelecidos no regulamento, na medida provisória, o decreto e o despacho anel E recomendou o encaminhamento da solicitação ao MME Nesse sentido, também, Coraci Nunes não tem nenhuma particularidade Passo a leitura do dispositivo de voto Diante do exposto, considerando o que consta do processo 00000-6042-27-1974-48 Voto favoravelmente a prorrogação da concessão da UHE Coraci Nunes, requerido pela Eletrobras e Eletronorte Nos termos da medida provisória 579 E ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante ofício anexo É o voto Ok, em discussão O Eletronorte não vai... Desculpa Não vai pedir de Tucuruí? Não vence agora não Hã? Vence agora não Não vence até 2017 Não? 24 24, lá pra frente Por que que Foz do Areia vence? Ela é bem... Bom, de repente o contrato já tava rodando antes dela entrar em operação Porque Foz do Areia é bem mais novo A questão é que a construção e a concessão não andam muito emparelhados O Coraci não é busa, não? Foi, né? Já foi, né? Já foi equacionado aqui, até por esse colegiado Não é mais busa Lembrava Era uma discussão que travão Deixou de ser busa? Deixou de ser busa A Tucuruí, então, pra Eletronorte é uma verdadeira... Mais do que uma mega-sano É Tanto é que você pode ter observado que a concessão foi editada em 2012 De Coraci Nunes Início desse ano Contrato Passou um longo tempo em discussão aqui na agência Também votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator De Turin, então, decidiu favorávelmente a prorrogação da concessão da OHE Coraci Nunes Aqui para a Eletronorte Mostrando a MP579 E para o caminhamento do pleito da M6 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 E para o caminhamento do pleito da M6